Prepare-se Informação com rigor E verdade dos factos Primeiro filho Lhe mataram com a faca Essa é a segunda filha dela Não pode Essa é a polícia Decidi tomar a iniciativa De revisão da constituição Não houve aqui nenhum golpe Aos partidos Existe sim Escondido uma intenção de um golpe aos angolanos Por isso temos que nos precaver Para as eleições de 2022 Temos consciência De que essa Não é uma tarefa fácil Aqui na TV ORAGAR